Senhor presidente, mesa diretora, colegas deputados, deputadas, muito felizes aqui os deputados pré-candidatos, não, agora já candidatos a prefeitos, todos alegres nas suas caminhadas, reitero aqui o meu desejo de boa sorte a todos, mas é importante a gente estar acompanhando. E aí eu quero fazer um pedido aqui ao nosso líder do governo, nosso deputado Gil Devan, terceira, em nome desse deputado e da população de Dores do Rio Preto, de Ibitirama, eu estive lá ontem, deputado Gil Devan, e nós temos um caminho do campo, do distrito de Santa Marta até Mundo Novo, aonde está precisando muito de uma conserva naquele trajeto. Eu ontem estive em Dores do Rio Preto e passei por esse caminho, né, e gostaria muito, estou fazendo, deputado Gil Devan, uma indicação ao governo, e em especial à Secretaria de Agricultura, seria importante se V. Exª também pudesse fortalecer o pleito daquela população, ontem passei por lá, conversei com várias lideranças, e é um caminho do campo importante, né, para aquela população. Então, estou fazendo a indicação, depois vou dar a cópia à V. Exª, para também nos ajudar, junto à Secretaria de Agricultura, para esse intuito. Também gostaria de chamar a atenção, Sr. Presidente, em relação ao aumento do índice de assalto ao transporte coletivo. Eu sei que a Polícia Militar tem feito o seu trabalho, tem feito um trabalho de investigação, né, mas precisa ampliar as operações no transporte coletivo. Pois não, deputado Almir, V. Exª quer uma parte? Muito obrigado, deputado. Conceda, V. Exª. Eu queria solicitar ao presidente, apesar de eu ter terminado a minha fala, é porque eu não tinha, deputado Sando, o vídeo da entrevista que nós demos para os veículos de comunicações aqui do Estado. Eu queria, assim, que a permissão para poder passar esse vídeo, que é a parte técnica, onde o advogado nosso que nos assessora deu essa entrevista para a imprensa. Então, assim, eu gostaria de ter essa oportunidade de estar passando esse vídeo para que os senhores tenham um entendimento melhor sobre essa questão aí. Perfeitamente. Eu tenho dois minutos. Eu vou usar só 23 segundos ali para terminar. Reitero o tempo para a V. Exª. Certamente, o presidente Enivaldo também concederá essa oportunidade. Só concluir o raciocínio da questão do transporte coletivo. Reiterar para a Briosa Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, para aprimorar os trabalhos operacionais e, em especial, de investigação do transporte coletivo do nosso Estado do Espírito Santo. Eu, em atenção ao nobre deputado Almir Vieira, presidente Enivaldo, abro mão do meu tempo restante para que o mesmo possa, com a concessão de todos, fazer a apresentação do seu vídeo. Muito obrigado. Obrigado.